É isso aí, me deu vontade de ir pro lado de um avião Mesmo tendo medo de altura Porque você chegou e deu um porradão Porradão, pode pedir Alô galera aqui, ô bichote Estamos aqui pela primeira vez Me aviso que rola, galera queria chamar pra vocês Então, você quer ir pra fazer um pouquinho Tudo que aconteceu nessa noite com a gente Vem, vamos lá, puxado providência Faça a boca, não beijas tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça, nem de graça Se essa boca não beijasse tão bem Se esse abraço não fosse tão massa Se quer saber se eu quero outro alguém Nem de graça, nem de graça Leva mal não Só tem espaço pra você no coração Puxado providência Puxado providência Puxado providência